MÚSICA Bom dia! Bom dia! Enganei o vovô! Cadê o teu chefe que tava ali? Beleza pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Hoje a gente decidiu, a gente vai pra Buenos Aires Andar mais 200 e poucos km e ficar alguns dias lá curtindo a cidade É, vai ser daqui até lá dar umas 3 horas A gente acordou um pouco mais tarde hoje, agora já são 8 e meia, 9 horas E até chegar lá vai dar meio-dia, 2 horas da tarde, enfim Vamos chegar lá um pouquinho mais tarde Então a Selly hoje vai fazer comida, porque ontem nós quase passamos mal de fome né Selly? É verdade, ontem a gente tinha comido só uma bolachinha Porque a gente queria sair rápido pra atravessar a fronteira É que na real a gente não tinha pão né? Não tinha pão, não tinha nada A gente foi sem nada, mas hoje tem pão, a gente tem que comer bem antes de sair E vai ser bem legal O bom é que lá em Buenos Aires a gente tá fazendo uma loucura, entendeu? Lá em Buenos Aires a gente tá vendo pra ficar em um estacionamento Não é loucura porque o aplicativo dizem que tem bastante gente que fica lá e é seguro Isso É a única coisa que dá receio é a gente sair conhecer a cidade E deixar o carro lá E deixar o carro lá Mas ficar dentro do carro Mas podem ficar tranquilos tá pessoal A gente vai ver se o local é seguro, se não é Se tiver outros motor homes também a gente vai ficar por lá Hoje eu tô pra falar com vocês, o que vocês querem saber de mim? Qual é a tua altura que todo mundo erra? Eu tenho 1,48 O pessoal esses dias tava nos comentários dizendo que a Sueli tinha 1,38 Não, não é pra tanta menos, eu tô tomando nada Diminuindo 10cm da Sueli Não, eu tenho 1,48 A cara da pessoa que tá empurrando o pão porque ele tá sem sal Sendo honesto com vocês, eu nunca imaginei que sal no pão fazia tanta diferença Eu tô comendo esse dedo e não tem sal Só que salame tem sal Mas mesmo assim, meu, não dá Ele é tipo muito sem sal Muito interessante, cara Nunca tinha comido pão sem sal, acho Sueli, ele tá triste de tu ir embora, Sueli Ó, ele tá até triste de ir embora Tá abandonando ele Perô Ó, o último tchau pra ele Tchau, Perô Esse daqui ele é brabo, gente Ele tava... Olha só o rosto dele, o tanto de... De coisa arranhada, mas ele é tão queridinho Ele serve ficar... Ontem veio um outro cachorro aqui perto dele e ele já ficou bravo Mas tá gordinho? Tá, a gente deu comida agora de manhã e ele nem quis comer Sem fome Tinha salame no meio do pão e ele não quis Música Chegamos em Buenos Aires E a princípio esse vai ser o nosso... Nossa casa nos próximos dias? Vamos ver, certinho Terreninho, olha só pessoal Ó, só pra explicar pra vocês, a gente deu carona pra um rapaz e ele deu pra nós Isso aqui Esse colar e esse colar aqui também Esse meu ele é de... Proteção Proteção E o meu é saúde Saúde A gente ganhou a dele super gente boa, a gente ainda mostrou porque enfim né É... nem toda... Tava conversando com ele Tava conversando com ele É... E tá, vamos fazer o seguinte, a gente chegou aqui em Buenos Aires, a gente não sabe de nada ainda O que que acontece, a gente precisa ver com o pessoal aqui ao redor Se tem água Onde a gente toma banho A gente só precisa de água na realidade, banho a gente se vira Banho a gente toma aqui mesmo Só que o que acontece, a gente tá aqui em Porto Madeiro né Suelen? Isso, Porto Madeiro E olha só, ali atrás tem um motorhome, lá atrás lá ó Aqui na frente tem mais um Aqui tem outro, aqui tem outro E ali na frente tem mais algumas vãs E o que que acontece, tá vendo lá do outro lado tem a prefectura É uma... A princípio é tipo uma polícia local, sabe? Que cuida do centro, pelo que eu tô entendendo E a gente vai tentar ver Pra... Pra onde que a gente vai ficar nessas coisas Onde a gente vai achar água E se nós vamos ficar aqui mesmo Se é seguro Porque tem um outro ponto de Overlander E só pra explicar pra vocês Quem acabou ficando aqui foi o pessoal do... Do Norte ao Norte né Norte ao Norte ficou do outro lado É, não foi aqui E o trilhando rotas também O trilhando rotas ficou aqui também Mas os dois ficaram em Porto Madeiro Que é uma... É meio que a região aqui E aparece... Parece ser muito tranquilo essa região Com câmeras em todas as partes Iluminado Porque tem bastante luz aqui do lado da pracinha Então não é aquela escuridão E... Transparece pra gente muita segurança Enfim, eu acho que a gente vai ficar por aqui Todo mundo comentou que dá pra deixar o motorhome aqui tranquilo E conhecer a cidade Que não tem estresse, aqui é muito seguro Então vamos fazer o seguinte Vamos consultar Tem um cara ali na frente, ó Ele tá lavando o motorhome dele lá, ó A gente conversou ali com ele Pelo que a gente viu Tem bastante polícia aqui ao redor Tem banheiro público Tem água aqui E... É bem seguro Que fica a polícia E não tem problema nenhum É... Ele falou que aqui é água Fonte de água aí, ó Ah, tem que apertar essa? Tomar, é bem boa, né? Ah, mas... Como é que a gente vai engatar aqui, meu Deus? Engato, acho Eu acho que engato Seguinte, a gente foi falar com a polícia também Pra tirar um último check-out, assim Pra saber se tava... Fazer o último check Pra ver se tava tudo certo mesmo E a polícia ali Que é o rapaz que eu conversei Isso eram dois Eles deram... Disseram o seguinte Não pode ficar onde a gente fica ali Dormir, nem estacionar Não pode Mas se te deixam ficar ali, tu fica Tipo, é... É mais ou menos assim Eles quiseram dizer assim Tipo, que não são a favor, mas ok Se for pra ficar E ninguém te tirar dali Tu pode ficar Então a gente vai dormir por aqui mesmo Vamos tentar Tem um monte de motorhome Vamos ficar de olho se eles estão por aqui Se é pra noite Seguinte, pessoal A gente achou aqui um local então Pra gente encher nossas águas Eu tô aqui em um local que é Tipo, meio que um local que... Um local que eles têm vários food trucks aqui E o que que acontece? Lá a gente enche Estamos bem próximo de lá Tipo, uma esquina de lá O problema é que não tem como prender, entendeu? Então eu conversei aqui com o cara Eles... Eu tô enchendo aqui a nossa... A nossa água então E eles tão ajudando aí, ó Eles têm aqui um carrinho Eu fui em vários deles perguntando Vários não queriam aceitar Falaram que não Que não queriam e tal E esse daqui deixou Aí ele gostou muito da Kombi Ele falou... Daí eu falei pra ele Ah, eu posso vir nos próximos dias E encher aqui a água? Aí ele falou Cara, tranquilo, pode vir sim Aí o único problema que agora eu e o Swellen estamos tendo É onde a gente vai tomar banho A gente já tá vendo isso agora Porque são duas horas da tarde, né Swellen? É uma cidade grande Então tipo assim Lá perto tinha muita polícia Tinha muita coisa Então a gente não quer tomar banho lá Pra não ficar chato, sabe? E vocês sabem que a nossa barraca é externa E ali não tem local pra tomar banho A não ser na Kombi E vai ser assim A gente vai sempre ficar tendo então Que vim encher água Tomar banho e voltar pra lá Então esse primeiro dia... É, sempre quando a gente chega na cidade Tem esse transtorno Da gente ficar olhando Ver se é seguro Procurar lugar pra tomar banho Procurar lugar pra encher as caixas de água Mas aí nos outros dias Já fica aquele automático Então é bem mais tranquilo É, e a única diferença é que hoje A gente tá mostrando pra vocês O transtorno que a gente geralmente tem Faz parte dessa aventura Que a gente vive todo dia E vamos esperar nosso caixas de água aqui encher E achar um lugar pra tomar banho segurinho Bem tranquilo Ok, esse é o lugar mais estranho Que a gente vai tomar banho todo o tempo Vamos lá Tem um cara aqui Que tem um restaurante aqui do lado E eu acho que ele é flanelinho aqui do lado Então a gente conversou com ele E ele falou que pode tomar banho aqui de boa E tipo Ele cuida desses carros aqui Aparentemente Um restaurante ali na esquina E aqui é uma rua Que não passou ninguém A gente tá uns Dois, três minutos aqui Não passou ninguém até agora Nem caminhando E nem de carro E olha lá Ó, aqui parece ser tipo Não sei Um parque Não sei Um negócio de vento Alguma coisa do tipo Aqui daí Enfim, tem um restaurante ali na frente E aqui tem alguma coisa Que eu vi um policial entrando E aqui tem um edifício abandonado e tal E aqui daí no cantinho Tem o nosso banheiro Que é onde a gente vai tomar banho E vamos tomar banho aqui rápido Pra ninguém ficar esquentando com a gente Galera Banhozinho tomado Daquela sensação de alívio enorme E foi bem tranquilo tomar banho Não passou ninguém Os carros que passavam Nem olhavam pro que tinha ali Porque a gente fica meio escondidinho E tem a barraca Então não é algo que atrapalhe as pessoas E que chame a atenção Então é um banho tranquilo E pra vocês terem uma ideia A gente acabou de sair dali Vou virar a próxima curva Já é o local que a gente vai dormir Então tipo Muito próximo Bem pertinho E já uns 200 metros Ali onde a gente dorme Tem água Então todo dia Uma vez por dia A gente vai ter que fazer isso Bem tranquilo Bem tranquilo Seguinte pessoal A gente tem algumas missões A gente tá saindo agora Pra dar uma volta Deixar uma Kombi ali atrás Nós queremos achar um wi-fi Que vai pegar Entrar em qualquer lugar Que a gente Acha que pode usar o wi-fi Porque nós precisamos fazer um roteiro De tudo que a gente vai fazer aqui A gente tem um limite de gastos Aqui pra Buenos Aires E a gente quer ir no tango A gente quer ir no aquário Que tem A gente quer fazer várias coisas interessantes Então a gente precisa ver O nosso orçamento total Pra ver como é que a gente vai E dividir tudo isso Nos dias que a gente tem pra ficar aqui E enquanto a gente vai fazer isso Então o nosso orçamento Ver tudo certinho O roteiro Nós vamos conhecer um pouquinho da cidade também A nossa impressão É uma cidade grande Porém essa parte que a gente tá É muito organizada Muito desenvolvida E é bem legal E esse estilo de cidade que a gente curte Isso que dá É uma cidade que tem coisas interessantes pra tu conhecer É... Por exemplo assim É... Tem pontos turísticos interessantes Que tu pode se programar durante dias Tem um local pra tu deixar a Kombi Então... Tá perfeito pra gente A gente não vai ter grandes custos aqui no meio Então já se inscreve no canal que não tá inscrito ainda E não perde conteúdo nenhum Que vai vir muita coisa legal aí sobre Buenos Aires Porque a gente é legal né É, a gente é legal também É verdade Essa é a hora que a gente quase morre dentro do carro Morrando de calor aqui dentro O ventilador Porque senão o áudio não fica muito bom E a gente vai finalizando esse vídeo A gente tá meio cansadinho Tá bastante calor aqui em Buenos Aires A gente editou uns vídeos Trabalhou Aí agora a gente vai dar uma descansadinha Lembrando que tem aqui embaixo o primeiro link na descrição Que é o nosso Catarse A gente cria um conteúdo diferenciado pro pessoal que apoia o nosso projeto E a gente criou esse conteúdo pensando no quando a gente tava preparando o nosso projeto E a gente sentia falta de ter um conhecimento desse e com certeza vale super a pena Então... Então tem assuntos variados, muito interessantes Inclusive aqui do lado tá aparecendo aqui os conteúdos desse mês de fevereiro Dá uma acessada no primeiro link que com certeza você não vai se arrepender E é isso aí, então esse vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Eu fui... Foi... Vamos, valeu galera, até mais! Valeu gente! Valeu gente!